Com oito aninhos, os meus pais se separaram. O meu pai, ele sempre foi motorista e a minha mãe sempre foi doméstica de limpar a casa dos outros. Quando eu fiz uns 12 anos de idade, o meu pai, ele sofreu um acidente e morreu, né? E foi terrível, foi uma história terrível, mexeu muito com o meu psicológico, mas a partir dali, já morava só eu, minha mãe e meu irmão, porque eles estavam separados. Mas o meu pai, às vezes, tinha participação na minha vida. Depois que ele foi embora, só passou a ser minha mãe. Ela era a única responsável por mim e pelo meu irmão. E a minha mãe, ela era aquele tipo de pessoa que bebia muito, que fumava muito, que sempre estava com um homem diferente, levava um homem lá pra casa diferente. O meu irmão mais velho vivia brigando com os namorados dela, exatamente por falta de intimidade ou mesmo por falta de privacidade, né? Ele já estava se tornando homem e ele achava bizarro ele acordar e ter um homem deitado no nosso sofá. Além de tudo, tinha eu, que às vezes acordava de pijama e tal. Então, uma forma de me defender, meu irmão acabava brigando com esses namorados da minha mãe. A minha mãe, ela ia pras festas, né? Ela saía com o meu irmão, ela pegava os amigos do meu irmão, isso irritava o meu irmão, eles brigavam muito. E com o tempo, os namorados da minha mãe começaram a meio que me olhar torto. Por quê? Porque eu era bonita, chamava atenção, né? E ela acabou implicando comigo. Em vez dela entender que isso estava errado da parte do homem que estava do lado dela, ela botava com o pininho, que eu era errada, que eu era safada, que eu não tinha vergonha na cara. E minha mãe era aquele tipo de pessoa assim, ela tá aqui bebendo a cervejinha dela. E aí, ai mãe, eu posso fazer isso? Você faz o que você quiser, o corpo é seu, você só não vem com problema pra mim. Eu lembro diversas vezes dela falar assim, ai, a busca é sua, você dá pra quem você quiser, entendeu? Não tem nada a ver com isso, então você só não me aparece com o menino aqui, se aparecer com o menino aqui, aí você vai ver o que eu vou fazer com a sua vida. Então, o meu relacionamento com ela, assim, sempre foi muito rasgado, nunca foi algo amigável, algo saudável. Digamos que nunca foi saudável o nosso relacionamento. E, assim, com o tempo, eu comecei a sair como ela, eu comecei a beber como ela, e comecei a fumar como ela também. Comecei a ficar com vários homens como ela, e a vida tava tranquila, até porque eu espelhava muito na minha mãe, né? A única coisa que eu não gostava era porque ela era doméstico, eu achava isso um pouco vergonhoso, mas, de resto, eu copiava a minha mãe em tudo. E eu pegava as roupas, o padrão emprestado, o sapato, tudo. Até que um dia, minha mãe resolveu mudar. Mudar de lugar, de casa, não mudar de vida. Ela decidiu que ia pra igreja, e que ela ia abandonar as coisas mundanas. E, a partir dali, ela começou a ir pra igreja. Primeiro, ali, no domingo de manhã, depois, ela começou a ir domingo de manhã e à noite, depois, ela começou a ir na terça, depois, ela começou a ir na quinta, depois, ela começou a ir na sexta, depois... Quando eu vi, minha mãe já fazia parte dos membros da equipe da igreja, ela ajudava nisso, ajudava naquilo, e eu, né, comecei a ver aquilo, e minha mãe mudou muito dentro de casa. Por quê? Porque se eu acendesse um cigarro, era guerra. Se eu bebesse uma cerveja, era outra guerra. Se eu tava me arrumando pra sair, era mais uma guerra. E, tipo, foi ela que me ensinou a ser assim, foi ela que me adaptou pra ser assim. Então, por que que ela tá querendo me privar agora? Eu era uma adolescente, de 15 anos de idade, eu não entendia direito. Sim, com 15 anos de idade, eu já tinha uma vida sexualmente ativa, já fazia tudo isso, e com o consentimento da minha mãe, tá? Então, por isso que foi difícil, porque na minha cabeça, agora que minha vida tava começando, e tava perfeita do jeito que tava, ainda mais com o apoio dela, no meio das minhas amigas, a minha mãe sempre era mais legal e advertida. Sabe, minhas amigas iam pra minha casa, pra gente fumar e pra gente beber, enquanto as mães delas não sabiam, não autorizavam, minha mãe fazia, era falar. Só que quando a minha mãe começou a mudar, ela quis acabar com tudo isso, e foi onde a guerra foi comprada, porque eu não queria abrir mão da minha vida, das coisas que eu era, porque se ela mudou, o problema é dela. Se ela quer deixar as coisas mudando, o problema é dela, não tem o que fazer o que ela faz, nem o que ela fala, não entendeu? Até porque há pouco tempo atrás, foi ela que tava me incentivando a fazer tudo isso. E a gente começou a brigar demais. Brigar, 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 brigar. Foi quando eu fui sair, eram umas 11 horas da noite, e ela começou, você não vai sair, eu não quero saber de você na rua, você pode ficar em casa, tipo, que? Eu saio desde os meus 12 anos de idade, minha mãe tá querendo me privar de sair, aí foi quando ela disse, se você sair de casa, você tá expulsa daqui, eu vou pegar tudo que é seu, e eu desacreditei pra minha mãe sair. E minha mãe, no mesmo segundo que eu saí, que o carro do meu amigo tava lá na porta, ela catou minhas roupas e foi jogando na rua. Que eu paro com isso, mãe! E ela jogando meus caras na rua, fechou o portão na minha cara, passou o cadeado e falou, se vira, já que você quer viver do mundo, então você vai viver no mundo. Na minha casa você não entra. Sendo que a casa sempre foi minha e do meu irmão, porque o meu pai que comprou aquela casa e deixou no meu nome, no usufruto meu e do meu irmão, entendeu? E ele morreu, então aquilo ali, além de tudo, era uma herança nossa, não era dela. Por mais que ela morasse ali, ela não tinha direito de me mandar embora. E os meus amigos, pouco preocupados, né, começou a foi a rir de toda a situação, catou todas as minhas roupas, falou, ah, você dorme lá em casa, amanhã você volta, amanhã ela tá de boa. Só que não foi de boa. No outro dia, quando eu voltei, minha mãe não quis abrir o portão. Eu comecei a ir várias vezes, foi quando eu consegui entrar lá em casa e simplesmente o meu irmão começou a falar pra eu sair e começou a me bater, começou a me esmurrar. Sai daqui, você não mora nessa casa, eu não quero saber de você aqui. E eu, tipo, não entendi. No final, o meu irmão também passou a ir pra igreja com a minha mãe. Só que como eu era do mundo, eu via meu irmão lá, com os amigos que era dele, fumando, bebendo. Só que pra minha mãe, ele pagava de santo. Ele era o melhor. E ele ia pra igreja com a minha mãe como um santinho. Quando a minha mãe tava trabalhando, ele ia lá usar as drogas, sabe, enganando a minha mãe. E eu fui falar pra ela isso, ela começou a falar que eu tava tentando colocar meu irmão contra ela, porque eu era uma safada, porque eu não prestava. Enfim, foi muito difícil. E disso, eu passei a dormir na casa de um, dormir na casa do outro, dormir na casa de um, dormir na casa do outro, até que eu encontrei uma amiga. Comecei a morar com ela, né? E aí eu saí com o cara, acabei engravidando desse cara. O cara tinha mulher, não quer saber de mim. Então, minha vida só foi desandando. Foi desandando, foi desandando. Chegou um momento em que eu parei e falei assim, cara, eu não vou, não gosto de igreja, não é a vida que eu quero pra mim, eu não quero, pronto, eu vou dar um jeito nisso. E aí hoje, né, eu trabalho pra pagar a creche da minha filha, pra pagar o meu aluguel, e entra trabalho de doméstica, sabe, trabalho limpando casa, que era o que eu tinha vergonha do que minha mãe fazia. E o que eu aprendi com toda essa história, é que se minha mãe tivesse sido um pouco mais amiga, se desde o início ela não tivesse sido tão desdeixada, se ela tivesse colocado rédeas, como tivesse colocado limite, com 12 anos ela tinha que ter me privado de sair, com 12 anos que ela tinha que ter me privado de experimentar o cigarro que era dela, com 12 anos que ela tinha que ter me corrigido e falado que eu não tinha época pra beber e muito menos pra namorada. Quando ela falava pra mim que o corpo era meu e eu fazia o que eu quisesse, era a hora dela me explicar que tinha consequência fazer o que eu queria, que tinha consequência eu dormir com qualquer pessoa. Eu nunca tive isso, muito pelo contrário, eu sempre me senti muito livre e essa liberdade acabou me trazendo pra onde eu estou agora. Então, por mais que a gente pense que liberdade é maravilhoso, é importante a liberdade vir acompanhada de um ensinamento, com palavras sábias, com discernimento. Você pode ter liberdade, mas você pode ser inteligente pra usar essa liberdade ao seu favor. hoje, a minha mãe continua saindo da igreja, ela continua saindo da mesma mulher que ela é, mas o nosso relacionamento infelizmente é de atrito, a gente não consegue ser amigas, ela parece que quer competir comigo e o tempo inteiro ela me desmerece, ela colocou a minha imagem pra igreja como se eu fosse uma filha suja, ruim, que não presta, que fica com qualquer pessoa e não é verdade, eu não sou assim, mas esses são os olhos que ela me vê. Isso dói, isso machuca e a única coisa que eu posso dizer é que com a minha filha eu vou fazer diferente, já que eu não posso mudar a minha mãe. Oi, My Cat, tudo bem com vocês? Hoje eu conto aí a história de uma mãe que ela tinha um tipo de personalidade e de repente ela mudou, mas os filhos dela ficou com a personalidade antiga e hoje, por mais que ela tenha mudado, ela não conseguiu mudar essa personalidade que ela sobrecarregou os filhos. Isso é importante mais pra quem é mãe do que pra quem é filho. Por quê? Porque muitas das vezes a gente tende a se espelhar, a gente tende a atrair as raízes da nossa criação pra nossa vida. Então quando a gente vai criar um filho, quando a gente vai conversar, quando a gente vai se impor, se posicionar adiante de uma situação, tudo tem que ser pensado. Por quê? Porque isso vai refletir lá na frente. Então, eu convido você, mãe, a ter um pouco mais de reflexo das suas atitudes, da forma que você tem um diálogo com o seu filho. Por quê? Porque o jeito que você cria uma criança, um pré-adolescente, um adolescente e um jovem, fala muito como ele vai ser na vida adulta. Então deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, me manda sua história. Um beijo e até o próximo vídeo.